Estamos de volta com A Casa é Sua. Gente, 25 de janeiro também é celebrado o Dia da Gula. Isso mesmo, nós já fizemos aqui várias matérias a respeito deste assunto, falando dos pratos e sobremesas mais desejadas. Mas este ano, nós vamos entrar em um outro contexto, até mesmo mais sério, que também é um dos assuntos mais falados nos últimos meses, que é a compulsão alimentar. Ao meu lado está a doutora Priscila Scatena, endocrinologista. Doutora, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Obrigada. E já quero começar aqui, doutora, falando, tirando as dúvidas do pessoal de casa, mas quero começar com essa frase, que a gente está aí acompanhando um reality show, e Yasmin Brunet pronunciou, abre aspas, o único momento em que não fico ansiosa é quando estou comendo. fecha aspas. Doutora, fica à vontade para comentar. Muito bom. Obrigada pelo convite. É muito importante da gente trazer à tona a discussão dos transtornos alimentares. Há uma confusão sempre em relação a um hábito compulsivo do transtorno de compulsão alimentar. Então, isso é muito importante a gente diferenciar. E um outro ponto interessante é que, muitas vezes, a gente associa o transtorno alimentar, por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar, à doença obesidade. E a Yasmin, ela traz o quê? Uma paciente magra, eutrófica, em que tem um mecanismo de uma relação disruptiva em relação à comida. Até pelo próprio meio que ela vive, moda, enfim, a exposição da figura. Então, é muito importante da gente trazer essa discussão à tona. Sim. E para o pessoal que está em casa, vamos começar, então, do início. Vamos começar do começo. O que seria, o que é a compulsão alimentar? É muito importante da gente diferenciar. A compulsão alimentar é um transtorno alimentar disruptivo. Aquela relação com a comida, ela se encontra um pouco fora de um contexto, de um controle. O transtorno de compulsão alimentar é a perda completa dessa regulação, do que comer. Então, é um paciente que come desordenadamente, ele não tem discriminação do que come. Então, ele come salgado, ele come doce, ele come quente, ele come frio, numa quantidade muito grande e em curto espaço de tempo. Então, esse é o transtorno de compulsão alimentar. Veja, muito importante também, não é um episódio. Para ser um transtorno de compulsão alimentar, eu preciso ter um, pelo menos um episódio por semana, por três meses consecutivos. Para a gente alertar para o diagnóstico da... 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 É. E uma coisa muito importante, que a gente precisa diferenciar dos outros padrões alimentares. O transtorno de compulsão alimentar, ele traz um sentimento de alívio. O paciente não come por prazer. Sim. Ele come por alívio. Então, eu gosto de elucidar bem, é um filme recente que fala, que retrata muito bem que ele tem problemas com a filha, um homossexualismo em que ele termina o casamento, então gera todo um ambiente de estresse. Sim. Que geralmente é o gatilho para ele ter o ataque. E descontar na comida. E descontar na comida, entende? Então, ele dobra uma pizza em quatro e ele come, ele abre a gaveta e pega bala, pega... Ele toma refrigerante, então assim, totalmente desordenado e fora totalmente de controle. O filme se chama A Baleia. Olha, gente, então já anota aí, viu? Para você que está nos assistindo, nos acompanhando, né? Poder entender mais um pouquinho. E essa, eu já ia entrar nessa questão, né? Das principais causas. Então, ele já está falando do filme, ele está aí nessa preocupação, né? E isso seria uma das principais causas, doutora? Então, o que que acontece? O que que é? As causas, geralmente, estão associadas, sim, a algum gatilho, a algum estresse. Mas veja, o transtorno de compulsão alimentar, ele é um transtorno psiquiátrico. Então, eu tenho uma forma de lidar com o alimento de uma forma equivocada, descontrolada. E a forma como esse paciente mantém o peso corporal, também ela é alterada. Então, aí sim, é a causa dos transtornos alimentares. Certo, doutora. O pessoal fica alerta aí, né? Quais são os principais sintomas? Quais são os principais sintomas que a gente começa, aí o primeiro passo, a desenvolver uma compulsão, né? Um transtorno alimentar. Três alertas que são importantes, eu sempre pontuo isso muito bem, para quem eu atendo para os meus pacientes, é restrição alimentar, episódio de compulsão, diferente do transtorno, e métodos compensatórios inadequados. Então, como que é isso? Restrição alimentar é muito comum. Dietas da moda, em que o paciente, ele suspende um grupo alimentar de uma forma não programada, não supervisionada, e ele simplesmente, principalmente, o carboidrato. Ele vai lá e retira todo o carboidrato. E aí, ele perde peso, mas, geralmente, com medidas muito restritivas, curto espaço de tempo, ele perde peso. De uma maneira não saudável, podendo, sim, desencadear sérios transtornos alimentares. A grande, na maioria das vezes, início, é justamente esses comportamentos restritivos. Tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada. E aí, ele vai ganhando peso no contexto da obesidade. Outro sintoma é o episódio de compulsão. É aquela perda completa que a gente falou, do controle do que come, da quantidade, do quente, frio, do sal, do salgado. Em curto espaço do tempo, ele não tem essa percepção de discriminatório. Ele come exageradamente. E uma outra coisa importante, que leva a outros transtornos também, é o método de você compensar. Então, alguns pacientes com métodos mais purgativos e outros não. O que é isso? Eu como exageradamente, vem o sentimento de culpa, eu provoco vômito, eu uso diurético pra fazer mais xixi, eu uso laxativos pra fazer um detox intestinal. Pra justamente o quê? Aquele aporte de comida, pra não interferir onde? No peso. Então, aí ele faz essas medidas compensatórias. E os não purgativos, que são, por exemplo, restringe jejum prolongado, dieta restritiva, exercício físico extenuante, pra justamente ele ver aquela balança, ela tentando cair. Então, são hábitos compensatórios. Hoje, doutora, baseado aí nos seus atendimentos, né, do dia a dia, ela comete mais homens ou mulheres? É, de forma mais, ambos de uma forma mais homogênea, tá? Dados recentes é que em torno de 3,5% mulheres e 2% homens. Pra vocês verem que não é um diagnóstico prevalente. Então, não é sentar na frente da TV e comer uma caixa de bis que você já tem transtorno de compulsão alimentar, tá? Isso é muito importante. Então, a incidência é baixa, mas ela precisa ser muito bem diagnosticada. Mas a diferença é muito pouca entre os sexos. Certo. Olha, nós preparamos, então nós fomos até as ruas aqui de Três Lagoas, o pessoal também tirar as dúvidas deles, né? Peço, por favor, pra nossa direção colocar o primeiro vídeo pra gente. Doutora, eu faço dietas e depois eu como o dobro. Isso é um sinal? E aí, doutora? Isso é importante, é aquilo que a gente falou. Então, dietas muito restritivas, o paciente não sustenta. Então, ele consegue pro tempo, mas ele não sustenta o processo. E aí, o que que geralmente ele faz? Uma vez que você manda mensagem pro cérebro, ó, é pra parar de comer. E aí, qualquer situação que, por exemplo, tem um pudim que eu não posso comer porque eu estou em dieta, você sustenta. Hora que você desbloqueia, você vem em avalanche. Então, aumenta, exatamente, aumenta muito a necessidade. E o paciente vive nesse tudo ou nada. Não, estou em dieta, parei isso, parei aquilo, parei tudo. Só que é muito mais que isso, é entender essa relação de uma forma equilibrada, tá? Então, uma nutrição comportamental e não a lei do tudo ou nada. Certo, nós temos mais uma pergunta, mais uma dúvida aí do pessoal aqui de Tras Lagoas. Pode rodar. Doutora, existe alguma forma, além de ser do medicamento, controlar a minha fome? Porque a automedicação, né, doutora, a gente sempre fala que não se automedique. Não sei se a senhora vai concordar. Mas, aí, além do medicamento, a pessoa já vem com medicamento na cabeça. Isso é muito importante. O tratamento de escolha no transtorno de compulsão alimentar é a terapia cognitiva comportamental, tá? É um olhar multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo, nutricionista. É reabordar a forma desse relacionamento com a comida. Então, na primeira escolha, eu não tenho a estratégia medicamentosa como a primeira indicação. Eu preciso entender o contexto que ele vive. Eu preciso entender como é essa relação. Eu preciso entender os gatilhos, muitas vezes, traumas emocionais, enfim, que isso alimenta o gatilho pra ele ter os episódios de compulsão. Então, não é a primeira escolha a medicação. Mas, em casos graves e moderados, no filme A Baleia, fica bem claro isso e vocês podem entender a diferença. Sim, a estratégia medicamentosa, ela é importante de uma forma adjuvante, tá? E aí, a medicação de escolha é a lixidena anfetamina, tá? Mas, muito importante, não se automedique. É uma abordagem multidisciplinar, altamente complexa, que ela pode ter um desfecho muito ruim, se não manejado a uma equipe. Certo, doutora. Acho que nós temos mais uma dúvida, então. Vamos saber qual que é essa dúvida. Doutora, quando eu estou nervosa, eu sinto muita fome. Isso é um sinal? Olha aí, ó. Nervosismo, né? Às vezes, a gente tá muito nervosa. Doutora, eu costumo dizer que, né? Eu tô ansiosa, tô feliz, tô triste. E a gente fala, ah, tô preocupada. Eu não como. Gente, eu como em todas as ocasiões. No caso do nervosismo, né? Dessa participante, é um sinal? Não necessariamente. Eu tenho outros transtornos alimentares, tá? Pra caracterizar a compulsão, foi aquilo que a gente conversou. Então, é uma forma desordenada de comer. Eu tenho outros transtornos alimentares. Veja, emoções e vontade de comer, principalmente o doce, que é aquele craving pra doce. É, eu, eu, existe duas formas de eu me alimentar. É o comer homeostático, é da fome. Ronca a minha barriga, eu tenho fome, eu vou e como. E o comer hedônico, que é o comer do prazer, é o comer do sentimento. É de chegar na casa de vó, sentir aquela macarronada, aquele cheiro de macarronada e querer comer. Então, é o comer afetivo. Isso é muito importante. Pra respaldar, nesse equilíbrio desses dois comers, é o comer executivo, que é a forma como a gente operaciona o nosso comer. Então, o comer emocional não tem a ver com a compulsão. O comer emocional, ele geralmente é por prazer e pro bem-estar. Dopamina, prazer. Serotonina, bem-estar. E a compulsão, lembra, não é um sentimento de prazer. Ela é um sentimento de alívio. Isso é muito importante. Muito bacana, doutora. Já que nós estamos aqui, preparamos esse conteúdo muito importante pra vocês, eu queria que a senhora também fizesse algumas recomendações pro pessoal que tá em casa, que tá nos acompanhando, que está na nossa live também, que de repente tá com algum sintoma, algum sinal aí, algumas recomendações. O mais importante é procure profissional adequado que está apto a identificar esses sintomas. Nem tudo na forma como um paciente se relaciona com a comida é compulsão ou é outro transtorno alimentar que muitas vezes entra na mídia, sim, essa discussão, até porque por conta da modelo no padrão do Big Brother, veja, ela entra num confinamento, isso gera um processo de estresse, de ansiedade. Tudo é muito intenso, né? Tudo é muito intenso. Ela não tem as outras formas de canalizar isso, ela está na casa, vigiada, enfim. E aí ela vê o alimento como uma forma dela, ufa, de tranquilizar, entendeu? E veja, é muito bacana isso, por quê? Porque é aquilo que eu falei antes, ela não tem obesidade. Sim. Então, isso pode acontecer com qualquer um. Então, é muito importante da gente ter esse relacionamento com o alimento, com a questão do seu peso, com a questão da sua autoimagem. Eu trabalho muito com meus pacientes, que é justamente o pilar do estilo de vida, da gente manter o equilíbrio em relação à atividade física, a sono, a ingesta de água, a lazer, aos gatilhos tóxicos, bebida, cigarro. Então, tudo entra num equilíbrio, entende? E quando a gente tem esses processos instalados, a gente tem o quê? A gente tem a forma disruptiva de lidar com isso, é onde vem a questão do extensão. Então, o que eu sempre falo para o meu paciente é equilíbrio, sem terrorismo nutricional, é um equilíbrio. Mente, saúde mental, corpo e mente precisam andar juntos.